Eu estava com uma paciente, eu atendi uma paciente, na verdade, né, a mãe dessa paciente me procurou, né, dizendo que ela estava fazendo terapia e que a terapeuta tinha encaminhado ela para o médico psiquiatra. Aí eu ouvi, né, a mãe da paciente e de momento eu disse, e ela me procurou, né, que queria, que se eu pudesse estar prescrevendo os fitoterápicos para a filha dela. Aí, só que eu aguardei, né, porque eu conheço as pessoas que me procuram. Aquelas pessoas que me procuram para o tratamento são aquelas pessoas que já procuraram, já usaram vários tipos de medicamentos, ou seja, para sua dor, né, e aí não teve mais aquele efeito, aí eles chegam até mim para procurar o tratamento com produtos naturais, com medicamento natural, com os fitoterápicos. Isso acontece bastante, a maioria dos pacientes que eu atendo acontece isso. Aí eu falei, não, vou com calma, né, eu vou esperar ela levar a filha, né, até o médico psiquiatra. Aí ela acabou levando, o médico receitou três ansiolíticos para essa paciente, né, para essa adolescente. E essa adolescente, ela estuda em tempo integral, e na primeira semana já teve os efeitos colaterais dos ansiolíticos, né, de azepam, clonazepam, aí a filha não conseguia ir para as escolas, né, para a escola, devido aos efeitos colaterais do medicamento. Aí ela fez uma semana de uso e voltou e me relatou isso. E que explicou, aí eu tive, né, daí ela me, eu falei, tá, tranquilo, ela já foi, né, já fez o uso dos ansiolíticos, tudo certinho. Vamos lá, então. Então, fui, consultei a paciente, né, apliquei o método fitoclin, né, e prescrevi os medicamentos fitoterápicos, apliquei, né, receitei, prescrevi os fitoterápicos, os óleos essenciais, os chás, né, mas os medicamentos caseiros. E com uma semana já faz, a gente já vai para a segunda consulta, segunda consulta de tratamento. Assim, na primeira vez que ela voltou para a terapeuta, com a receita, é claro que ela foi, mostrou para a terapeuta, tudo certinho, que ela tinha mudado de medicamento, que ia fazer uso daquele medicamento, né, E a terapeuta perguntou se estava fazendo efeito, como que ela estava, né, como que ela estava se sentindo. E a mãe relatou que ela estava se sentindo muito bem, que não estava tendo efeito colateral, né, e estava tendo uma vida normal, normal. Aí ela passou novamente para o psiquiatra, né, o psiquiatra viu a receita, né, E, assim, ficou super admirado. Primeiro que é muito difícil você encontrar uma profissional indígena prescrevendo um, ou seja, formada na medicina, um exemplo, né. Aí ainda mais é difícil ainda ver uma farmacêutica indígena prescrevendo fitoterápicos, né. Então, ele ficou super admirado, dizendo que quer me conhecer, né, e quer propor uma parceria, né, para a gente estar trabalhando junto, né, inclusive a terapeuta também quer fazer uma parceria. E é isso, isso é um dos relatos que eu tenho com os pacientes. Então... Isso, se a gente fosse ouvir os relatos aqui, era a noite inteira, gente. É, a noite inteira. Muito bom, Vandaísa. Isso é apenas um dos relatos e tem outros, assim, que você se pega pensando, é assim, você fica assim, né, nossa, eu fiz isso, né, eu estou participando disso. Inclusive, estou aguardando o retorno de uma paciente que é diabética, que abandonou o tratamento que o médico prescreveu e está fazendo uso somente dos fitoterápicos. E eu tenho que acompanhar, vou ter que acompanhar ela até esse médico endocrinologista, porque essa paciente é indígena, para poder estar explicando para ele, né, que tipo de fitoterápicos que essa paciente está usando, né, até porque ele acredita que os exames que deram uns resultados bons foi devido aos medicamentos que ele prescreveu, mas essa paciente, ela relata que ela abandonou o tratamento dele já há meses, antes de fazer os exames. E aí, a gente tem que sentar e conversar e explicar. Isso aí é mais uma missão da Valdeísa, como farmacêutica indígena, trabalhando dentro da saúde indígena, ter que sentar, né, com o médico, para poder explicar para ele, né, a ação que os fitoterápicos estão fazendo no organismo daquela paciente e explicar. É uma missão que não é impossível. E eu tenho que encarar. Muito bem, Valdeísa. É isso aí. Quando a gente faz um trabalho, né, um trabalho sério, um trabalho bem feito, é isso aí, são os resultados que a gente encontra, né? Então, parabéns e sucesso, e sucesso e mais sucesso, tá bom? Obrigada. Boa noite a todos.